Em Alto Garças, anda ocorrendo muitos golpes em que o estelionatário entra em contato com as vítimas por telefone, através de mensagens ou ligações, se passando geralmente por membros do Comando Vermelho, ameaçando as vítimas, falando genericamente que estão com familiares e pedindo o depósito de valores via PIX. A gente sabe que é sempre importante a população ficar atenta a esse tipo de situação e a polícia em si dá algumas dicas de imediato para a população. É um primeiro momento que os cidadãos entram em contato com esses familiares, tentam entrar em contato com os familiares para verificar se essa situação existe de verdade. E verificando que não há nenhum risco, que eles não estão em poder desses familiares, evitar o contato, já desligar o telefone e não dar informações pessoais e nem dicas para essas pessoas que estão praticando esses golpes na cidade. E é sempre importante lembrar que, quando a gente fala de golpes, são N tipos de golpes existentes. E aqui em Alto Garças, além dessas, se passando por pessoas de facções criminosas, tem alguns outros que chegam ao conhecimento da polícia civil? Sim, inclusive tem muitos casos também envolvendo esses estelionatários que se fazem passar por mulheres, mulheres bonitas, jovens, e geralmente abordam homens mais velhos e conversam com eles tentando manter um relacionamento. E, posteriormente, outro estelionatário, se passando por pai dessa mulher, entra em contato dizendo que é pai dessa menina, que é uma menina menor, adolescente, e que vai reportar à polícia se ele não depositar determinado valor. Isso aconteceu várias vezes e as vítimas ficam até um pouco constrangidas virando a delegacia. E é sempre importante lembrar também daqueles golpes online, né? A gente sabe que na nossa região tem muita situação do famoso golpe do Pix. O que a senhora pode falar para a gente, passar de dica para a população voltada a esse tipo de golpe também? Sim, inclusive anda ocorrendo muito, e já teve um caso em Alto Taquari, né? Que a pessoa coloca anúncios no OLX dizendo ser intermediário de compra e venda de veículos. E as vítimas entram em contato com o carro, né? Querendo vender. E esse estelionatário entra em contato com outra pessoa que quer comprar o carro e pede a transferência do dinheiro, fica com o carro. E as duas vítimas saem, tanto o comprador quanto o vendedor, né? Ficam a ver navios, fica sem ver o carro. No caso, a pessoa que comprou fica sem o carro e a pessoa que vendeu fica sem o dinheiro. E é sempre importante lembrar também a nossa população que a polícia tem meios aí, né? Para tentar identificar essas situações de golpes e até a possibilidade de recuperar, né? A quantidade de dinheiro, se for acordada junto com a polícia militar, assim, de imediato. Sim, eu peço que as pessoas entrem em contato com a polícia aqui, porque nós temos a Polícia Judiciária Civil, tem um núcleo especializado, né? A Delegacia Especializada de Combate a Crimes Informáticos. E nós aqui, os investigadores, eles entram em contato com a DRCI, que consegue o bloqueio desses valores, né? Aqui a gente conseguiu desbloquear, acho que foram dois casos que as vítimas conseguiram recuperar o dinheiro desse jeito. E a população sempre fica atenta e a tudo que a gente recebe pelo celular, até porque hoje em dia é bem complicado essa situação que nós estamos passando. A população evitar passar dados pessoais, né? Número de documentos, transferência de valores, sem ter certeza se a idoneidade de quem está falando com essa pessoa, né? Há compras online, que as pessoas têm que buscar referências das lojas, né? Dos locais em que compra, né? Inclusive eu recomendo um site que chama Reclame Aqui, se a população quiser, antes de efetuar a compra, olhe nesse site Reclame Aqui, dá para você consultar as credenciais da empresa, as pessoas, as reclamações que geralmente surgem lá, e para evitar, né? Essa transferência de valores para pessoas que não estejam de boa fé.